Que tal testar o seu conhecimento para o Enem e ainda concorrer a uma bolsa de estudos? Se você curtiu essa ideia, não pode perder o simulado online da plataforma Com Você no Enem, que acontece no dia 7 de novembro das 14h às 19h. Essa é uma ótima oportunidade de você avaliar se está mesmo pronto para o Enem. E tem mais! Após o simulado, você vai receber um relatório completo sobre o seu desempenho e ainda pode garantir uma bolsa de estudos de até 100%. Imperdível, né? Então corre para o site com você no enem.com.br e inscreva-se agora mesmo!